Olá! Tudo bem com vocês? Quem está aqui pela primeira vez ou quem já acompanha o meu canal, que você seja bem-vinda! Meu nome é Elaine e você está no canal Elaine por Arte. Hoje eu vou ensinar um pontinho de crochê pra vocês. Esse pontinho vai vir um trabalho com esse ponto, tá? Então, eu resolvi passar o ponto bem mais detalhado, com mais calma, devagar, pra vocês entenderem bem. Porque quando eu vir com a blusa, com esse ponto, vocês vão assim, ó, vão pegar de letra, rapidinho. Só vão mesmo precisar da montagem da blusa e deu, tá? Então, vai ser bem mais fácil. Então, quem tem interesse de fazer a próxima blusa, que vai ser linda, vocês vão gostar, eu tenho certeza, já vão treinando esse pontinho, tá? Esse pontinho é bem bonitinho. Não deixe pro final, senão você vai esquecer. Aproveite e já dá um joinha pra nós. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrita, e ativa o sininho. Que ativando o sininho, você não vai perder nada que nós postar por aqui. Porque tudo que nós postar, você vai ser notificado. Vai ficar sabendo das nossas aulas. E vai vir muitas aulas legais. Vai vir tapetes, tapetes pra cozinha, vai vir jogo de banheiro, bolsas. Então, ó, se inscreve, ativa o sininho, que você não vai perder nada. Tenho certeza do que eu tô falando pra vocês. Vocês vão amar, tá bom? Aqui embaixo, nos comentários, tem todos os links das nossas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, no meu blog, no meu grupo... Se você quiser participar do grupo de crochê que tem no Facebook, aqui embaixo tem todos os links pra vocês. Pode visitar minhas páginas à vontade. Inclusive, o canal da minha filha, tá bom? Agora que a gente já tá com bastante inscritos, já tá quase fazendo 100 mil... Vão acompanhando aqui no canal, porque eu estou preparando uma surpresa pra vocês. E eu vou fazer um sorteio, tá? E vocês vão gostar, tenho certeza. Tô preparando, então ainda não vou dizer pra vocês o que que é. Mas vão se inscrevendo, ativa o sininho pra você não perder nada, tá bom? Aqui embaixo do vídeo tem o link do meu curso. Se você tem interesse em fazer o curso comigo, clique ali, também vai conhecer meu curso. Já falamos demais, eu aproveitei pra falar, porque a aula hoje é pequenininha, tá? É só um ponto. Vamos aprender? Hoje eu vou ensinar pra vocês um ponto fantasia. Inclusive, esse ponto que eu vou ensinar pra vocês, eu já estou criando um modelinho com esse ponto de uma blusa, tá? E vocês vão amar, porque eu estou gostando muito. Então, eu vou ensinar o ponto pra vocês, porque depois, quando eu for fazer a aula da blusa... O ponto já vai estar mais fácil pra vocês. Vocês pegam essa amostrinha, vão treinando em casa. Quando chegar o vídeo da blusa, você já sabe tudo desse ponto. Combinado? Então, para fazer esse ponto, nós vamos precisar de qualquer fio e uma agulha de crochê, tá? Agulha correspondente ao fio que vocês for usar. Para a amostrinha. Quando eu for fazer a blusa, eu informo qual é o fio que eu utilizei. Esse ponto, ele é múltiplos de 18 mais 13. Então, cada grupinho é 18. Só o último grupinho, que vai ser 13 pontos. Então, nós vamos fazer aqui, 18. Aqui tem 18, tá? Como é só uma amostra, eu vou fazer mais 13 agora. Agora, se vocês forem fazer a blusa, ou o trabalho que vocês for fazer com esse ponto... Vocês fazem 18 mais 18, mais 18, mais 18. Até atingir a medida que vocês querem. Daí, o último é 13, em vez de 18, tá? Como é só uma amostra, eu fiz 18, agora mais 13. Então, eu fiz os 13. Agora, nós vamos subir com três correntinhas. Vamos voltar. Uma, duas, três. Vamos voltar aqui na quinta correntinha. E aqui, vamos fazer um ponto alto. Agora, vamos fazer pontos altos. Vamos fazer até completar 13 pontos altos. Incluindo a primeira correntinha que nós fizemos. Fiz os 13 pontos altos. Agora, vamos fazer uma correntinha. Vamos pular duas correntinhas aqui, ó. Uma, duas. Aqui na terceira, vamos fazer um ponto alto. Agora, uma correntinha. Outro ponto alto no mesmo espaço. Ficando assim. Uma correntinha. Vamos pular um, dois, duas correntinhas. E na terceira, vamos fazer um ponto alto. Tá? Vamos completar aqui 13 pontos altos. Já fiz os 13 últimos pontos altos, tá? Eu escolhi essa cor, tá? Pra ficar bem clarinho, pra vocês poderem ver bem os pontos. Agora, nós vamos virar o trabalho, vamos subir com três correntinhas. Agora, mais cinco pontos altos. Com as três correntinhas que subimos, vai completar seis pontos altos. Tá? Chegando aqui, completou seis. Duas correntinhas. Pulamos um ponto e vamos no próximo. Vamos fazer até o finalzinho aqui, até completar seis pontos altos. Aqui. Confere, está certinho. Seis. Aqui tem uma correntinha. Uma correntinha. E vamos aqui dentro desse espaço, dos dois pontos altos, com uma correntinha de intervalo. Aqui, vamos fazer a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto dentro do mesmo espaço. Aqui não vai mudar nada, sempre vai ser assim. Uma correntinha. Agora, aqui, vamos fazer seis pontos altos. Vamos fazer igual foi no começo ali que a gente fez. Seis pontos altos aqui. Aqui deu cinco, mais um, seis. Duas correntinhas e pulamos um ponto e vamos no próximo. E aqui, completamos os outros seis pontos altos. Ó, deu certinho. Então, sinal que nós colocamos os pontos bem certinho. Tá? Tá ficando assim. Tá, virei o trabalho. Então, agora, em vez de seis pontos altos aqui, nós vamos fazer quatro. Vamos subir com três correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto alto. Fazer mais três pra completar quatro pontos altos. Vai ficar faltando dois sem fazer. Tá? Isso aqui a gente não faz. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou introduzir aqui dentro desse espaço e fazer um ponto baixo aqui. Mais três correntinhas. Agora, eu pulo os dois pontos altos. Vou aqui no próximo e completo quatro pontos altos aqui novamente. Tá? Uma correntinha e aqui vamos fazer os dois pontos altos. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. É o nosso ponto V, só que uma correntinha de separação. Aqui, agora, vamos fazer quatro pontos altos, que é o mesmo que fizemos aqui. E aqui. Três correntinhas e aqui nesse espaço, vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas novamente. Pulamos dois pontos altos e vamos aqui no próximo fazer quatro pontos altos. Três correntinhas. Ficando assim. Agora, viramos o trabalho. Agora, vamos fazer três correntinhas, quer dizer, e um ponto alto. Ficando, então, com dois pontos altos. Agora, vamos fazer três correntinhas. E nessa primeira correntinha aqui, vamos fazer um ponto baixo. Tá? Mais três correntinhas. E aqui, nessa correntinha aqui, que no caso aqui é a última desse grupinho. Vamos fazer outro ponto baixo. Ficando assim. Agora, mais três correntinhas. Pulamos esses dois pontos e vamos fazer só os dois últimos. Porque começamos com dois ali, temos que terminar aqui com dois. Aqui é um bloquinho. Tá? E aqui, não muda nada. Aqui vai ser sempre uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Tá? Uma correntinha. Agora, vamos aqui no próximo ponto e vamos fazer dois igual fizemos no bloco anterior. E aqui, vamos fazer três correntinhas. Vamos aqui nessa primeira correntinha aqui, fazer um ponto baixo. mais três correntinhas. E aqui, nessa terceira correntinha aqui, ó. Vamos fazer outro ponto baixo. Agora, três correntinhas e vamos fazer só os dois últimos pontos altos. Pulamos dois. dois pontos altos, dois pontos altos. Só uma dica. Se vocês forem fazer um trabalho maior, tanto faz a blusa, que eu vou ensinar pra vocês, ou outro trabalho. Vocês tem que fazer essa repetição aqui, até aqui, ó. Tá? Fizemos esse bloquinho, esse grupinho tem que ficar aqui na ponta. Depois, o bloquinho de novo, depois o grupinho. Termina assim. Por isso que é daqui até aqui, dá 18 pontos. Por isso que é 18 mais 13. E termina assim. Então, termina com 13. Tá? Por isso que é 18 mais 18, mais 18, mais 18, e o último é 13. Tá? Porque o bloquinho tem que ir sempre até aqui, ó. Fazer esse até aqui. Fazer esse aqui. Esse aqui repete aqui. E assim, vai indo até fazer o tamanho que vocês precisam. E daí, termina com um bloquinho desse. Agora, vamos fazer três correntinhas nessa próxima carreira, mais um ponto alto nesse ponto alto. Nessa primeira correntinha aqui, vamos fazer um ponto alto. Nessa próxima correntinha, outro ponto alto. Tá? Ficando assim. Agora, vamos fazer três correntinhas. E vamos vir aqui nesse meinho e fazer um ponto baixo. Agora, três correntinhas. Nós temos que pegar duas correntinhas antes aqui, né? Então, nós vamos ter que pegar essa aqui. Essa correntinha e fazer um ponto alto. Essa próxima correntinha e vamos fazer um ponto alto. Agora, esses últimos dois pontos altos aqui. Uma correntinha, aqui um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e vamos aqui fazer esses dois pontos altos aqui de início. Depois, mais dois que é nas correntinhas. Nessa primeira correntinha aqui, um ponto alto. E na próxima, outro ponto alto. Daí, agora, três correntinhas. Vamos aqui nesse intervalo. Um ponto baixo. Mais três correntinhas. E aqui, nessas... Uma correntinha aqui, ó, na penúltima. Vamos fazer um ponto alto. Nessa última correntinha. Outro. E agora, esses dois últimos pontos altos. Tá? Concluímos aqui mais uma parte do nosso ponto fantasia. Ficando assim, hein? Tá? Agora, vamos fazer mais uma carreira. Nós não finalizamos essa parte aqui, tá? Agora, vamos fazer três correntinhas. Um ponto alto para cada ponto alto. Nessa próxima carreira. Que aqui nós ficamos com quatro, né? Dois no início e dois nas correntinhas. Tá? E agora, mais dois nas correntinhas. Primeira correntinha. Um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Agora, uma correntinha. Na correntinha anterior aqui, antes dessa última, vou fazer um ponto alto. Agora, nessa última correntinha. Outro ponto alto. E agora, esses quatro pontos altos. Completando novamente, né? Nessa parte aqui, seis pontos altos. Tá? E fechamos esse... Praticamente, fechamos esse ciclo, né? Ainda não tá pronto. Agora, uma correntinha aqui dentro. Mais um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Agora, aqui... Vamos fazer esses quatro pontos altos que estão aqui no início. Dois. Aqui é o terceiro. E aqui é o quarto. Agora, o quinto é aqui nessa correntinha. E o próximo é nessa outra correntinha. Agora, uma correntinha. Tem essa correntinha aqui, que é a última. E na penúltima aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto alto. E nessa aqui, mais um ponto alto. Agora, aqui eu vou terminar os quatro pontos altos. Bem bonito esse ponto. Tá? Vou virar aqui. Tá ficando assim. Gostaram? Agora, vamos fazer essa próxima carreira. Que vai daí sim, fechar o nosso ponto fantasia. Três correntinhas. E agora, eu vou fazer toda essa carreira em pontos altos. Só não ali, onde tem os dois pontos altos, que ele não muda nunca. Então, ali nós temos que fazer com aqui, ó. Aqui nós temos que fazer com o time. Aqui tem uma correntinha, né? De separação, lembra? Aqui na correntinha, a gente faz um ponto alto. Agora, vamos fazer todos os pontos altos em pontos altos. Cada ponto, um ponto. Agora, aqui, uma correntinha aqui dentro, um ponto alto. Uma correntinha, outro ponto alto. Uma correntinha. Agora, vamos fazer aqui também. Aqui, todo em ponto alto. Aqui, todo o restante da carreira em pontos altos. Aqui na correntinha, um ponto alto. E agora, vamos terminar fazendo pontos altos. Agora, finalizamos aqui. Último ponto alto. Agora, sim. Agora, completou o nosso pontinho. Tá? Então, aqui, terminou essa parte aqui do ponto, tá? Então, agora, como nós vamos fazer uma blusa, ou qualquer outra coisa que vocês queiram fazer com esse ponto. Agora, nós vamos começar ele de novo. Então, pra vocês ficarem bem, bem, aprender bem esse ponto, eu vou fazer mais um módulo desse, tá? Pra você saber como é que é a sequência. Não se atrapalhar, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer assim. Lembra que a gente fez... Seis pontos altos. É essa parte aqui que nós vamos começar a fazer, ó. Essa parte aqui. Porque essa aqui é como se fosse essa. Depois, daqui em diante, é só repetição. Faz mais um bloquinho, ou um módulo desse. Repete de novo, e assim vai fazendo. Tá? Eu fiz dois, quatro, seis. Agora, duas correntinhas. Lembra que aqui foi duas correntinhas? Pula um ponto, vamos no próximo. Agora, vamos fazer mais seis pontos altos. Quem já sabe, crochê, só no fazer essa primeira parte que nós fizemos aqui, já vai saber fazer a continuação. Mas, eu vou fazer mais uma parte, porque também tem quem tá aprendendo agora, né? Então, quanto mais explicadinho, melhor. Aqui é a parte que eu falei pra vocês que nunca vai mudar. Sempre a mesma coisa. Agora, aqui, passamos para o outro quadradinho. Vamos fazer mais seis pontos altos aqui. Puxa a linha. Mais um pra dar seis. Tá? Seis pontos altos. Duas correntinhas. Pula um ponto, vamos no próximo. E vamos fazer mais seis pontos altos aqui, finalizando a carreira. Agora, eu vou fazer mais rapidinho, porque é igual a parte de baixo, tá? Se vocês não entenderem bem, aqui volta o vídeo no início. Tá bem mais devagar, né? A outra parte que eu fiz. Tá bom? Ó, viramos agora. Agora, nós vamos fazer aqueles quatro pontos altos. Quatro pontos altos aqui, contando com a correntinha inicial, as três correntinhas. As três correntinhas é pra dar altura de um ponto alto. Então, sempre a gente conta ela como ponto alto. Tá? Aqui, eu fiz os quatro. Agora, três correntinhas. E vou pular esses dois pontos altos. Vou vir aqui nesse espaço. E vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Agora, como eu pulei esses dois aqui, eu tenho que pular esses dois aqui. E vou fazer quatro pontos altos agora restante. Agora, aqui, como sempre, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo espaço, uma correntinha, e já vamos para o outro modo. Aqui, quatro pontos altos. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. Pula dois, vamos fazer os outros quatro. Fácil esse ponto, né? Bem facinho. Treina bastante o ponto, quem quer fazer a blusa, que a blusa vai ser linda, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Modelinho bem diferente. Tá, terminei os quatro pontos altos. Agora, vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha, mais um ponto alto, vai completar dois. Três, três correntinhas, e vamos aqui na primeira correntinha. Dessa correntinha. E vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas, e vamos aqui nessa próxima. E aqui, um ponto baixo. Três correntinhas, e vamos fazer esses dois últimos pontos altos aqui. Daí, a gente pula esses outros todos. Porque a mesma coisa que a gente fez de um lado, tem que fazer do outro. Tá? Ficando assim. Agora, uma correntinha. Aqui, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Isso aqui é a sequência, é tudo sempre igual, não muda nada. Agora, aqui, dois pontos altos. Três correntinhas. E pegamos aqui na primeira correntinha, e vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas, e vamos agora nessa correntinha. Um ponto baixo. Mais três correntinhas. Agora, vamos fazer os dois pontos altos aqui. Tá? Viramos o trabalho. Vamos fazer agora esses dois pontos altos. Três correntinhas, mais um ponto alto aqui. Agora, aqui, nessa primeira correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, outro ponto alto. Mais três correntinhas. E aqui no meio, um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui na penúltima, um ponto alto. Nessa próxima correntinha, nessa última aqui. Outro ponto alto. E aqui, vamos fazer esses dois últimos pontos altos. Completando sempre quatro pontos altos nessa carreira. Tá? Uma correntinha, dois pontos altos aqui dentro, com uma correntinha, intercalando eles. Uma correntinha. Agora, aqui, vamos fazer esses dois pontos altos. Que se apresenta aqui pra nós. Na primeira correntinha, um ponto alto. E na próxima correntinha, outro ponto alto. Tá bom? Agora, três correntinhas. Vamos aqui nesse espaço. Um ponto baixo. E agora, vamos fazer penúltima correntinha, um ponto alto. Na última aqui, um ponto alto. E agora, os dois pontos altos. Agora, vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer três correntinhas e vamos fazer agora o restante desses pontos altos. Aqui, vai completar quatro. Agora, na primeira correntinha, vamos fazer um ponto alto. E na próxima também, que vai completar o nosso seis pontos altos. Igual quando a gente começou aqui. Uma correntinha. Na penúltima aqui, vamos fazer correntinha, vamos fazer um ponto alto. Nessa última aqui, um ponto alto. E agora, esses outros quatro pontos altos aqui, vamos fazer um ponto para cada ponto. Uma correntinha. Um ponto alto aqui dentro. Um ponto alto intercalando e mais um ponto alto. Uma correntinha e vamos fazer esses quatro pontos altos que estão aqui. Um ponto alto. Um ponto alto. Agora, nessa primeira correntinha, um ponto alto. E nessa próxima correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. E agora, nessa penúltima aqui, um ponto alto. Nessa aqui, um ponto alto. E agora, quatro pontos altos. Tá ficando assim, tá ficando bonito. Agora, vamos virar e fazer aquela carreirinha que é mais pontos altos, né? Só pontos altos aqui nesse ponto aqui, só no meio ali que muda. Eu fiz as três correntinhas pra subir e agora, tô fazendo os pontos altos. Agora, aqui nessa correntinha, um ponto alto aqui. Nós fechar esse grupinho. Agora, aqui, um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto. Até chegar aqui no ponto V. Tá? Uma correntinha. Um ponto alto aqui no meio, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Agora, até o final, pontos altos. Agora, aqui nessa correntinha de intervalo, um ponto alto. E continua pontos altos. Até o final da carreira. Finalizei agora toda a carreira aqui em pontos altos. Vou cortar esse fio e já vou guardar essa amostra. Tá? Prontinha. Vou tirar aqui pra vocês verem no branco se destacar melhor. Gostaram? Então, tô preparando um trabalho pra vocês com esse ponto. É bem lindo mesmo. Eu amei, pelo menos, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse ponto. E se vocês têm interesse em fazer a próxima blusa, tá? Vocês já vão treinando esse pontinho. Porque depois na blusa, como é uma blusa, é um trabalho bem maior. O vídeo fica muito longo, tá? Então, vocês podem ir treinando. Vocês que me seguem aí, que estão sempre aqui no canal comigo. Que gostam de fazer meus trabalhos. Já aprendam a fazer essa amostra, tá? Pega qualquer fio que vocês tiverem, uma agulha, e faça essa amostrinha. Tá? E depois vocês já estão bem preparada pra fazer a blusa. E se vocês não querem fazer a blusa, vocês podem aprender esse ponto. E fazer qualquer outro tipo de blusinha. Agora, de verão. Qualquer outro trabalho que vocês queiram fazer. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham aprendido e tenham aproveitado. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!